A garrafa precisa do copo Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, bovista! Aqui não! Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar, talvez vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Línguas! 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 Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua verdade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar aqui comigo a sua metade Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa outra vez Você não aprende mesmo ele Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Obrigada! 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 No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eu tenho ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo 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 A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo, te amo, te amo Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo, te amo Como eu te amo, te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo, te amo Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Então perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa, não é mim O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que eu escolheu nessa? Que é a Marília, né? Não Por que que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Não tem nada a ver namorada Não conta com ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim Eu nunca me dá certo Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amigo é muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus o livro é bom acontecer isso comigo Eu também Eu também Esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair eu descubro Coração bandido, esse meu Eu vivo e traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Aô, paixão O bom dessa vida é sofrer Se as mulheres com identidade desconhecidas Conhecidas, se não uma série de disfarces pelo país Vestindo-se de várias profissões Com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca? O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Vai! Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Como elas sabem a situação de cada mulher? Bom, isso ainda é um mistério Mas não há como negar que mudaram a vida de muitas mulheres do país Que passavam por situações como Falta de igualdade de salário Apenas por serem mulheres Relacionamentos abusivos Relações machistas no trabalho E inúmeras outras situações Que nós, enquanto mulheres Somos menos respeitadas Realmente, não podemos negar Elas fizeram história Primeiro aprende a ser homem Vem Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que o amor dá muito mais Só que o amor dá muito mais Do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Nesse alto 15 e milha e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse Um terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos sem vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou ela vende na esquina Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água De você me ver assim em troca de caçada Só que amado é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, mini-sai Hoje você me vê assim em troca de caçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim em troca de caçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo, todo mundo vê Que toda minha mudança é genuína Todo mundo, todo mundo vê Genuinamente por você Todo mundo, todo mundo, menos você Dizem que eu ando bem Melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Olha, não é pra te colocar pressão Mas é que eu queria saber se você gostou da minha nova versão Caso não tenha gostado, me avisa, tá tudo bem A gente corre esse risco quando muda por alguém E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Amém Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Correu, a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com baixaria Morreu, a mulher carinhosa e fiel que te amava Pego o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Sei bem o que te faz bem, eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência Basta Ai, Natal Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corda E o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E a gente gosta desse prejuízo, né? Não, Natal Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca Você deu corda E o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É sempre assim Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Que eu, que eu, que Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços que me dê E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer é se reem Eu quero ouvir Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando vou lá pra trás já foi embora Que coisa mais linda Eu quero ouvir vocês bem alto assim ó E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer é se enrola em você Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Vocês estão querendo me matar do coração, né? Meu Deus do céu